A presidência solicita às deputadas e ao deputado que faça o registro biométrico para a marcação de presença. Peço à equipe técnica para registrar a presença do deputado Betão. Agradecer a presença do deputado Betão aqui conosco, na nossa reunião extraordinária. Obrigada, Betão. Também agradecer a presença da vice-presidenta da comissão, deputada Ale Portela. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Em tela, projeto de lei número 1635, de 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado doutor Wilson Batista e de relatoria minha, da deputada Ana Paula Siqueira. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Projeto de lei número 1635, de 2023, de autoria do deputado doutor Wilson Batista. O projeto de lei em estudo visa garantir que as mulheres com mama densa possam realizar exames de ressonância nuclear magnética para a prevenção do câncer de mama no SUS, mediante solicitação após avaliação médica. No projeto, considera-se mama densa a do tipo C, de acordo com a classificação do sistema de categoria B-Hardes. Em sua justificação, o autor do projeto afirma que o câncer de mama é um tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele. O câncer de mama responde atualmente por cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres. Dentro desse contexto, o rastreio de novos casos é a melhor forma de prevenção. Neste aspecto, a realização dos exames anuais de mamografia em mulheres acima de 40 anos de idade é considerada a forma mais eficiente de rastreio do câncer de mama. Contudo, uma parcela das mulheres não se beneficia do rastreio por meio da mamografia, uma vez que, por possuírem mamas densas, esse exame não é suficiente para detectar os tumores manígonos de mama em estágio inicial. Essa condição decorre do fato de que a mama densa possui pequeno percentual de gordura e maior quantidade de tecido glandular. E é nesse tipo de tecido glandular que surgem as lesões cancerígenas. Assim, mulheres com mamas densas tendem a apresentar falhas na mamografia e um falso resultado relacionado ao câncer de mama. Ainda de acordo com a justificação, diante desse quadro, os médicos já adotaram a prática de solicitar exames complementares e aperfeiçoados na detecção do tumor. E, entre todos os exames de imagem atualmente disponíveis, o que mais beneficia as mulheres é o de ressonância nuclear magnética. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça advertiu que a matéria deve ser disciplinada por meio de ato infralegal. Porém, pontuou que, nos termos do artigo 23, segundo da Constituição da República, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública. No artigo 24, décimo segundo, prevê a competência legislativa concorrente dos Estados para legislar sobre a proteção e defesa da saúde. Assim, aquela comissão apresentou o substitutivo número um para inserir a essência do projeto como dispositivo da Lei nº 11.868, de 1995, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama e do câncer ginecológico. Em seguida, a Comissão de Saúde abortou, em seu parecer, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, instituída pelo Ministério da Saúde em 2017. Um dos objetivos da política é a redução da mortalidade e da incapacidade causada pelo câncer e a distribuição e incidência de alguns tipos de câncer, como o de mama. Um de seus princípios gerais é a incorporação e o uso de tecnologias para a prevenção e o controle do câncer no âmbito do SUS, que deve resultar em recomendações formuladas pelos órgãos governamentais. Desta forma, a Comissão de Saúde considerou necessário apresentar o substitutivo nº 2, que altera o texto do substitutivo da comissão anterior, para adequar a terminologia adotada e garantir que a oferta do exame de ressonância nuclear magnética para a prevenção do câncer de mama observe as evidências científicas, bem como as diretrizes e os protocolos nacionais dos órgãos do órgão gestor do SUS. A proposição vem agora a esta comissão para as considerações no tocante ao mérito sobre a perspectiva dos direitos da mulher. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum no Brasil depois do câncer de pele e também é o que causa mais mortes por câncer em mulheres. Em 2021, foram 18.139 mortes de mulheres por câncer de mama. Diversos fatores estão relacionados com câncer de mama e o risco de desenvolver a doença aumenta com a idade, sendo maior a partir dos 50 anos. A mamografia é um exame que pode ser feito por rotina, rastreamento, para identificar o câncer antes de a mulher apresentar sintomas. Porém, não é indicada para mulheres com menos de 50 anos, tendo em vista que, antes dessa idade, as mamas são mais densas, com menos gordura, o que limita o exame e gera muitos resultados incorretos. Assim, concordamos com o substitutivo apresentado pela Comissão de Saúde, que possibilita a oferta do exame de ressonância nuclear magnética para a prevenção do câncer de mama, observando-se as evidências científicas e as diretrizes e protocolos nacionais do órgão gestor do SUS, o que constitui medida que pode contribuir para a detecção precoce da doença e, por consequência, para a redução da mortalidade de mulheres mineiras por conta do câncer de mamas. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de número 1635, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Saúde. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Uma palavra, deputada Alê Portela. Muito obrigada. Boa tarde, presidente Ana Paula Siqueira. Boa tarde, deputado Betão. Eu gostaria apenas, nessa tarde, saudar, neste mês de março, em que comemoramos o Mês da Mulher, gostaria de saudar todas as mulheres lagoas santenses, mulheres trabalhadoras, mulheres pagadoras de impostos, mulheres que contribuem para uma sociedade melhor, para uma cidade melhor, mulheres que não se enquadram no artigo 150 do Código Penal, que diz, entrar ou permanecer clandestina, ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa, ou tasta, de quem de direito, em casa alheia, ou em suas dependências. A todas as mulheres lagoas santenses, essa boa tarde, essa saudação, queria dizer que vocês, sim, merecem nosso respeito. Boa tarde. Agradeço, deputada Alê. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de deputados diversos. Eu indago as deputadas, se há algum problema de fazermos a leitura em bloco para a apresentação dos requerimentos. Requerimento de número 7.408, de 2024, de autoria do deputado professor Clayton, requer seja realizada audiência pública para debater políticas públicas para as pessoas com fibromialgia, principalmente mulheres, tendo em vista o levantamento realizado pela Organização Mundial da Saúde, onde foi constatado que mais de 4% da população mundial sofre da doença, sendo que desse número, 90% são mulheres, e discutir também o alcance da Lei 24.508, de 2023. Requerimento de número 7.414, de 2024, de autoria da deputada Lohana, requer seja realizada audiência de convidados para debater a relevância do coletivo de mulheres da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que surgiu de forma orgânica e espontânea em 2017, mais precisamente no dia 8 de março daquele ano, quando algumas servidoras da casa que participavam de uma ação comemorativa do Dia Internacional da Mulher perceberam a necessidade de se organizar para que pudessem reivindicar demandas comuns, apesar das diferenças de vínculos. A audiência também se destina a fazer a entrega do voto de congratulação aprovado através do requerimento 7.265, de 2024. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro, de número 7.466, de 2024, requer seja formulado o voto de congratulação com a escritora mineira Carla Madeira pelo sucesso em 2023 como autora mais lida do Brasil. Em votação, os requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovadas. Caminhando para o final da nossa reunião extraordinária, ainda há a deputada e os deputados que gostariam de algum pronunciamento. Antes de encerrar, eu gostaria só de fazer um registro. Ontem foi publicada uma matéria, deputados, em relação à composição da Comissão de Mulheres da Câmara Municipal do município de São Paulo. A Câmara Municipal de São Paulo é composta hoje por 55 vereadores, sendo 21% desses vereadores mulheres, são 12 mulheres que representam a população de São Paulo. No entanto, a Comissão de Mulheres é formada apenas por vereadores homens, todos eles. Então, trago aqui essa notícia e já emendando a ela, manifestando aqui todo o nosso espanto, não que nós não podemos ter deputados homens nas comissões, como a gente tem, inclusive, aqui alguns dos nossos suplentes da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Assembleia. Temos o doutor Paulo, temos o Elismar Prado, o deputado Neilano Pimenta, que são suplentes aqui na nossa comissão. Hoje, contamos com a presença do Betão, temos sempre a presença do deputado doutor Jean, deputado Clayton. Mas uma comissão que é para tratar de políticas para as mulheres, nada mais importante do que ter as mulheres nessa comissão. E não é uma Câmara Municipal que não tenha mulheres, tem 12 companheiras lá. Então, vamos fazer esse registro aqui que a gente espera que São Paulo possa buscar alternativas, formas de incluir as mulheres nessa comissão, que é uma comissão extremamente importante, estratégica, e eu falo isso por acompanhar já há alguns anos a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Assembleia Legislativa, e quão fundamental é, deputado Betão, a presença das mulheres nesse espaço. Discutir políticas públicas para as mulheres sem a presença delas é algo no mínimo que remete a um passado onde as mulheres não tinham espaço, não tinham vez, não tinham voz, e esta comissão é uma comissão que precisa da participação das mulheres. Então, lamentar aqui essa composição e, ao mesmo tempo, manifestar o desejo de que a Câmara Municipal de São Paulo possa rever e incluir as mulheres dentro da composição desta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos parlamentares, agradece a presença de toda a equipe técnica aqui presente, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.